Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí A gente vai fazer um pouquinho de café. E vamos fazer um pouquinho de café. E aqui eu vou fazer um pouquinho. Thank you! Tem que ter o sabor de café? Tem que ter! Eu acho que ele brindas me, eu não quero falar Eu sou a gente, eu sou a gente, eu não quero falar